Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e eu conto com a ajuda de vocês e para compartilhar o vídeo, deixar um like aí, espalhar mais o canal aí para a galera, para que a galera possa ser ajudada assim como você vai ser ajudado nesse vídeo também, beleza? E galera, é o seguinte, conto com a ajuda de vocês para assistir também os anúncios que aparecem no vídeo, para dar uma moralzinha, velho, porque aqui no YouTube praticamente eu recebo 60, 70, 80 reais de monetização que eu recebo por mês. Isso não paga nem a minha internet, a minha internet é 90 reais. E cara, infelizmente também no meu trabalho eu não estou recebendo muito bem, devo ter mais de 6 mil só de salário atrasado, cara, só de acumulativo aí, olha que eu recebo pouco, recebo mais ou menos mil reais por mês, 1.200 reais por mês. Então tudo de salário atrasado que eu tenho aí, então mano, está foda. Então quem quiser fazer uma doação de 1 real, 2 reais, 5 reais aí no Paypal, vai estar na descrição também ou você apenas assiste o anúncio, beleza? Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu separei aqui vários jogos que estão mais baratos na live americana, que você vai economizar uma boa grana, caso você tenha interesse de comprar um desses jogos. É só você comprar o gift card que eu vou deixar na descrição, no caso o gift card da live americana, e comprar o mesmo jogo que você compraria em reais na live BR, você vai comprar na live americana, economizando uma grana, dependendo da compra aqui, até bem considerável, cara. Então vamos lá, eu separei todos que possa valer a pena comprar na live americana. Posta no que vale a pena comprar na live americana, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu já vou deixar dois gift cards aqui na descrição, para que vocês possam aproveitar. Então é o seguinte, a loja que eu sempre compro, que eu sempre procuro comprar, é essa daqui, GCM Games aqui. Só que nessa loja, infelizmente, eles escareceram um pouco o gift card de 10 dólares. Aqui está 45 reais, mas eu já comprei, mas em menor escala, eu prefiro mais comprar nessa loja. Mas eu já comprei também aqui na, acho que é Showze, Showze, é um negócio assim. Mas eu já comprei nessa loja aqui também. E aqui ainda está o gift card de 10 dólares, por 39,80. Ou seja, praticamente 40 reais. Então vamos basear aí, 10 dólares vale 40 reais, beleza? Então vamos agora ver as opções que eu separei para vocês aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui de trás para frente mesmo. Ó, o primeiro que eu separei para vocês aqui, deixa eu só carregar a página aqui. Deixa eu clicar para ir carregando de uma vez aqui, ó. Pronto, beleza. Então vamos agora na primeira. Deixa eu carregar aqui para a gente ver as opções. O primeiro que eu separei para vocês é o Dead Rising. Ele está 150. Eu tenho até a lista aqui do lado, aqui, ó. Ó, vamos ver aqui na lista que é melhor, né, mano? Depois eu mostro a imagem para vocês, ó. O Batman Return to Arkham. Ele está 10 dólares na live americana ou 50 reais BR. Ou seja, aqui você vai ter uma economia de 10 reais. Não é muita coisa, mas já é uma economia. Dead Rising 2. Ele está 8 dólares na live americana ou 60 reais. Então aqui você já vai economizar 20 reais. De 20 reais, na verdade, é isso mesmo. Eu ia falar 20 reais de dólares. Mas é 20 reais e você ainda vai ter um saldo de 2 dólares para acumular e depois comprar alguma compra futura. Dead Rising, no caso aqui, o Dead Rising 1 também. Está a mesma coisa. 8 dólares na live americana ou 60 reais na live BR. Ou seja, também você vai economizar 20 reais e vai ter 2 dólares de saldo para alguma compra futura. Lego, para quem curte Lego aí. Juraxi Road. Juraxi Road. O mundo dos dinossauros. 8 dólares na live americana ou 90 reais na live BR. Só aqui, cara. 90 reais você vai economizar e o quê? 50 reais só nessa compra. E ainda vai ter 2 dólares para você fazer alguma compra futura. O Marvel, ou novamente, o Lego Marvel Super Heroes. 8 dólares na live americana ou 79,60 na live BR. Novamente, você vai economizar aqui, sei lá, 40 reais mais ou menos. Cara, você vai economizar 50% só nessa compra, caso você tenha interesse nesse Lego. O Marvel, os Vingadores aqui também do Lego. 8 dólares também. Você vai ter 2 reais de saldo. Ou 72 na live BR. Então, você vai economizar praticamente mais do que 30 reais só nessa compra. Resident Evil 4. 8 dólares na live americana ou 59,60. Você vai economizar praticamente 20 reais aí nessa compra e vai ter 2 dólares de saldo. A mesma coisa para o Resident Evil 5. Mesmo valor que na live americana. 8 dólares ou 59,60 na live BR. Mesma coisa para o Resident Evil 6. 8 dólares na live americana ou 59,60 na live BR. Terra Média, Sombras de Mordo, edição Jogo do Ano. 10 dólares na live americana ou 90 reais na live BR. Ou seja, você vai economizar aí 10 dólares, vale 40 reais e você vai economizar 50 reais somente nessa compra. Mortal Kombat XL. 10 dólares na live americana ou 60 reais na live BR. Ou seja, aqui você vai economizar 20 reais nessa compra. Ride. 10 dólares na live americana ou 50 reais na live BR. Vai economizar 10 reais nessa compra. Rise, edição lendária. 7,50. No caso, seria em dólares na live americana. Ou 49,75 na live BR. Vai dar para economizar aí 10 reais e ter 2,50 de saldo para você ter uma compra futura. Beleza? Então, aqui galera, é o seguinte. Aqui eu separei algumas coisas. Praticamente tudo que... Eu falei algumas coisas, mas praticamente tudo que eu vi que está no preço bom na live americana para que você possa aproveitar com esse gift card de 10 dólares. Lembrando que para comprar na live americana tem vídeo aí no canal que eu mostro como fazer. É muito simples, cara. Muito simples mesmo. O próprio console não tem trava de região. Então, o que você vai fazer? Então, vamos lá, galera. Você vai fazer o seguinte. Você vai ir no seu console. Você vai clicar no botão do meio. Aí você vai vir aqui em configurações. Configurações. Você vai vir em sistema. Você vai vir em idioma e localidade. O meu já está na live dos Estados Unidos porque eu estava dando uma olhada justamente no preço para fazer essas pesquisas. O seu provavelmente, quando você clicar aqui, vai estar na live do Brasil. Vai estar aqui em cima. Brasil. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar da mesma forma que eu fiz. Vai colocar Estados Unidos e vai reiniciar o console. O meu já está nos Estados Unidos. Não precisa reiniciar para eu ir para a live americana. Fazendo isso, quando o console reiniciar, ele já vai estar na live americana. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na loja. Você vai vir aqui nessa aba aqui. Usar código. Aí você vai resgatar aquele código em dólar. Lembrando que códigos em dólar, gift card em dólar, tem que se resgatar na live americana. O valor não converte para a live BR. Esse dólar, esse saldo americano, ele só vai aparecer. Esse saldo em dólar, na verdade, só vai aparecer na live americana. Tá ligado? Então, assim que você resgatar o seu código, você vai pesquisar o jogo que você quer. Ou você vai na promoção aqui do lado e vai clicar em cima do jogo que você pretende comprar. Vamos dar algum exemplo aqui. Sei lá, vamos ver aqui esse breakdown, o PUBG aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai tentar comprar o jogo. Assim que você tentar comprar o jogo, a primeira compra que você vai fazer na live americana, ele vai pedir um endereço americano. Coloque o endereço americano que não tem imposto, por exemplo, o endereço da Califórnia. Eu vou ver se eu deixo uma lista aqui de endereços da Califórnia para que você possa usar. Só você colocar qualquer tipo de endereço. O endereço não importa por nenhum. É só para você ter uma base para você comprar o jogo. Você vai colocar o endereço, pronto. Depois você não vai precisar mais. Você vai resgatar o seu jogo de boa. Assim que você comprar o jogo, você dá um pause no download quando ele começar. Volte para a live BR e instale na live BR. Assim, se o jogo tiver legendas em português, tiver dublagem em português, ele vai ficar em português. Beleza? Então, o vídeo é só para mostrar isso aí para vocês. Vou deixar aí uns links que precisar na descrição do GIFT Card, dos endereços americanos e dos jogos que eu separei nessa lista para vocês. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E deixe um comentário que vocês acharam se o vídeo foi de boa ajuda para vocês. Se tiver mais coisas e que possa valer a pena, eu vou ver se atualizo com o link aqui embaixo ou faço um novo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui!